Olha rapaziada, eu ganhei uma aposta que é fácil, eu apostei que o Hendrick faria gol hoje na decisão sub-20 e eu acertei, mas é o que eu falei para vocês, essa aposta era fácil e me rendeu uma bela graninha, porque eu fui lá na 1xbet e joguei e fiz essa aposta lá. Então se você quiser apostar também, a TV Alves Verde te dá 10% de crédito na sua primeira recarga, é só clicar aqui no link que está na descrição do primeiro comentário fixado, se cadastrar e usar o cupom TVALVE, para no V, não tem o I, TVALVE, e aí você vai ganhar 10% no seu primeiro depósito para fazer as suas apostas esportivas, beleza? Mas eu vou falar desse jogo, porque a hegemonia do Palmeiras em cima do Corinthians esse ano no futebol masculino é um negócio gritante, eu vou falar só dos jogos que eu lembro, foi 1x0 no primeiro jogo lá no campeonato, 2x1 primeiro jogo no campeonato paulista, 3x0 primeiro turno do brasileiro, 1x0 segundo turno do brasileiro, e hoje mais um título na casa dos caras, vitória de 1x0, gol marcado pelo Ender, que batemos neles lá mais uma vez, e foi de salão de festas a buffet infantil, o Entulhão. É cara, essa geração do Palmeiras é muito boa, é um time muito seguro, muito diferente de outros times que a gente vê por aí, bons times inclusive, o time do Corinthians não é um time ruim não, time que fez a melhor campanha da competição, que tem o artilheiro da competição, mas você vê que os caras, que a grande parte desse elenco que integra o time do Palmeiras faz parte da seleção de base, e também alguns deles já atuaram no profissional, então isso faz uma diferença muito grande, inclusive eu acho que muitos desses jogadores têm futuro para serem utilizados no principal do Palmeiras. Eu acho que o Kaique é um goleiro alto de bom posicionamento, e que me parece muito seguro, não é um goleiro espalhafatoso, ele me lembra muito o Everton na questão da frieza, está sempre bem colocado, faz defesas difíceis parecerem fáceis, não dá muito rebote, Então o Kaique é um jogador que eu acho bem bacana, o Henry é um jogador que integra seleções de base como capitão já há muito tempo, ele fez alguns jogos pelo profissional, não lembro se foi no ano passado ou no retrasado, não foi bem, é verdade, mas não é um jogador ruim, é um jogador que a gente tem que ter calma para apostar, porque eu acho que ele pode render. O próprio Michel já atuou no time principal e é um bom zagueiro lateral, enfim, ele faz aí as duas funções. A gente pode olhar com mais carinho para o John John também, que pode trazer algo de diferente, um meio adestro com função mais móvel, mais participativa até que o próprio Veiga, um cara que gosta de estar mais presente no jogo, apesar de ter sido bem marcado hoje, principalmente no primeiro tempo. O Henry, que não precisa nem falar, também tem o Kevin, são jogadores que, para alguns, o próprio Pedro Lima, já vi gente falando que o Pedro Lima está pronto aí e tal. Então eu acho que são muitos jogadores aí que a gente pode olhar como uma situação de futuro, mas eu deixei um para depois, eu falei desse cara lá no meu vídeo no Avanti Palestra, onde eu falei mais sobre a partida, que eu estou fazendo um apanhado mais sobre o elenco campeão. Tem um jogador que eu gostaria muito de ver a partir de já no profissional, que eu acho que esse cara já está pronto, que é o Garcia. Eu vou começar uma campanha pelo Garcia no profissional, porque eu acho que a hora que esse moleque subir, ele consegue ser titular do Palmeiras. Cara, ele é um jogador muito maduro para a idade dele, muito pronto, muito tranquilo, muito frio como lateral. E eu acho que essa frieza falta muito para os nossos laterais principais, principalmente o Marcos Rocha, que eu não consigo entender como um cara tão experiente, tão campeão, às vezes comete alguns erros tão juvenis. A bola parece que às vezes pega fogo no pé do Rocha, e eu vejo o Garcia muito preparado. Não estou dizendo que hoje o Garcia é melhor que o Rocha, melhor que o Mike, e tem que ser titular. Não é isso não, mas é exemplo do Vanderlan. Eu acho que a partir do momento que o Garcia começar a receber mais oportunidades no profissional, ele vai colocar dúvidas e caraminholas na cabeça do Abel. Rapaziada, mais um jogo aí em que o Palmeiras, eu acho que num contexto geral, foi merecedor do título, porque foi mais time, porque é mais time. Como eu falei, eu acho que os nossos jogadores fazem toda a diferença, é um elenco muito forte, que mesmo depois de ter sofrido um gol, não se desorganizou, mesmo depois de ter um jogador expulso, não se desorganizou, não sofreu basicamente nada em relação à pressão que o Corinthians tentou colocar, e a despedida do Ender, que não podia ter sido melhor, ele se despede da base hoje, tenho certeza que vai começar a ser relacionado mais constantemente para o profissional, dando um título para o Palmeiras na casa do nosso maior rival, e com um belo gol que ele cria. Hoje, eu falei também lá no meu vídeo do Avanti Palestra, hoje, você não encontra mais atacantes, mais aquele centro-avante mais fixo, porque o futebol mudou, ele é mais dinâmico, ele depende muito mais da participação dos jogadores, e o Ender, que é justamente esse jogador dinâmico, tentaram parar o Ender com faltas, tentaram parar o Ender com marcação dupla, às vezes até tripla, mas não conseguiram, o moleque consegue sair da área, o moleque consegue se movimentar, o moleque consegue achar espaço, no primeiro tempo ele fez uma jogada muito parecida com a jogada do gol, onde ele carrega a bola, vê o espaço e chuta, o goleiro defende, e no segundo gol, ele carrega, ele vê o espaço, ele chuta e marca. Então, praticamente, duas chances que ele criou, porque estava difícil receber a bola, ele sai da área, ele participa, ele carrega, ele finaliza, ele acerta, esse moleque é monstro. Eu acho que, independente do seu time aí, seja você corintiano e está vendo aqui o vídeo puto, não fica puto não, se ficar puto é pior, ou de qualquer outro time que acompanha aqui o canal, a gente pode estar vendo aí um moleque de muito futuro para o futebol brasileiro. Eu acho bacana quando surgem jogadores assim, ainda que sejam de outros times, eu acho que é bem legal da gente acompanhar de perto, e o Hendrick, além de muita habilidade, de muita maturidade, apesar da pouca idade, ele ainda tem estrela, ele tem muita estrela. Então é isso, cara, eu ia falar essa seleção, mas dá para chamar de seleção, esses moleques são muito bons de bola, campeões aí da Copinha, bicampeões do Sub-20, na casa dos caras. É isso aí, tamo junto, um abraço, deixa aqui seu comentário e até a próxima. Valeu, fui!